Oi querida, aqui é a esposa dele e eu vi a mensagem que ele mandou pra você, não tô mandando mensagem pra você pra brigar com você, isso não tem nada a ver com nada na história, só pra te avisar quem ele é. Ele tem dois filhos, é bem fodido de dinheiro, tá, bem fodido mesmo, bebe pra caralho, na minha concepção, que já estou há muitos anos com ele, não fode bem, que goza muito rápido, não sabe chupar, de verdade, uma merda, tá, tem uma mãe, a mãe dele é bacana, a família dele é bacana, mas no começo é um inferno, tá, bem fodido, não tem nada dele, nada, 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 bem pra caramba, igual é muito amigo, fode mal pra caralho e assim, tem dois filhos, então sabe que vai pensão pras crianças, vai pensão pra mim também, então assim, vai ficar mais fodido ainda pra você, então, conselho de amiga, cai fora minha filha, vai procurar um cara bacana, que te dê valor, que cuide de você, entendeu, porque ele é roubada, de coração mesmo, não tô de implicância não, tô te dando um papo de amiga, de verdade, se eu fosse você, eu corria bastante dessa.